O altar de bronze e da pia do mesmo metal Este capítulo trata da construção do altar de bronze e da pia do mesmo metal. Depois temos a disposição do atrio e finalmente uma recontagem dos materiais de ouro, prata e bronze, que foram usados na construção do tabernáculo e também de seus móveis. O altar do holocausto representa a cruz, onde o Senhor Jesus Cristo se ofereceu a Deus como o sacrifício completo. Não há acesso a Deus senão pela morte sacrificial de Jesus Cristo. A fonte fala do ministério atual de Cristo, purificando o seu povo, lavando-o na água da palavra. O pátio ao redor do tabernáculo era feito de cortinas de linho retorcido, 56 pilares com bases de bronze e capitéis de prata e a cortina na entrada era uma obra de bordador. O linho retorcido fala da justiça que não permite ao pecador se aproximar de Deus, mas que também separa e protege o crente que está dentro. Observe que havia apenas uma entrada para o átrio, feita de linho retorcido, com fios azuis, roxos e carmesim. Isso ilustra Cristo, ele diz eu sou a porta, como o único caminho para se aproximar de Deus. É provável que o linho trançado ilustre a pureza sem mancha de Cristo, o azul sua origem celeste, o roxo sua glória real, o carmesim seus sofrimentos pelo pecado. Claro, isso é apenas uma probabilidade. A verdade é que no santuário o tema central é a nossa salvação, de modo que tudo no santuário aponta a Cristo, uma maneira didática de mostrar o assunto de forma clara e de forma compreensível. Que maravilha ter isso no texto para poder compreender melhor o plano da salvação. Que Deus abençoe você. Que maravilha ter isso no texto para poder compreender melhor o plano da salvação. Que maravilha ter isso no texto para poder compreender melhor o plano da salvação.